Um policial militar atirou no vizinho na manhã de hoje. O crime aconteceu no bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. Os dois já haviam tido outros desentendimentos. O autônomo Edmar de Souza, de 36 anos, foi baleado no braço esquerdo na manhã deste sábado, por volta das 10 horas. Segundo familiares e vizinhos da vítima, um policial teria sido o autor dos disparos. De acordo com informações de moradores, Edmar estava a caminho do serviço quando estava de costa e acabou sendo chamado pelo policial. No momento que ele virou e chegou próximo a este micro-ônibus, o policial disparou contra ele. A vítima chegou a ser socorrida para um pronto-socorro e agora foi transferida para o hospital 28 de agosto. Esse policial, ele é acostumado a fazer isso aí, não foi só com ele e com muito lá. O policial chegou a ser apresentado na delegacia, mas declarou uma versão diferente da que os vizinhos contaram. Aí ele disse aqui que o rapaz falou que ele inventou aqui e disse que meu filho queria roubar ele. A câmara mostra lá, tudinho. Meu filho estava perto do caminhão com o celular, que ele ia até acertar um serviço lá. Ele viu meu filho e voltou e atirou no meu filho. Os vizinhos ficaram assustados e contam que não concordam com a atitude tomada pelo policial. Como aconteceu com a família do vizinho Hamilton, poderia acontecer com a minha, tá entendendo? E isso me deixou muito chateado com essa situação. Eu acredito que um policial desse que atira, pode ser ele atirando uma pessoa desarmada, que estava só com cachorro por causa de cocô, que ele não queria. Pela vizinhança, a comunidade toda falando, ele é muito, assim, estressado, irritado, esse policial. Os parentes da vítima disseram que vão levar o caso à corrigidoria da Polícia Militar. Em nota, a Polícia Militar informou que acompanha o caso. E se ficar comprovado o excesso, adotará as medidas administrativas necessárias. O comércio e a indústria estão otimistas com o futuro da economia em 2019. A expectativa é que esse seja um ano de crescimento, segundo o centro das indústrias do estado do Amazonas. O Eder trabalha de 5h30 da manhã às 11h da noite. O comércio dele não fecha nem em dia santo. Mas para que tudo isso? Segundo ele, para não ver a crise bater na porta, como aconteceu com alguns comerciantes de Manaus. É crise para uns, oportunidade para outros, assim que eu vejo. A tua disposição faz a tua fonte de renda. Esse otimismo se reflete nos demais segmentos do comércio. Em linhas gerais, a confiança do setor varejista e de serviços começou a aumentar ainda em novembro do ano passado e se consolidou em dezembro com as vendas de final de ano. Nós tivemos uma melhoria no segmento do Açorda no ano passado. Produzimos perto de 900, pouco mais de 900 mil motocicletas aqui em Manaus. Mas isso significa 50% do melhor número que foi lá em 2011, que foi perto de 2 milhões de motocicletas. Nós temos televisores que têm uma projeção de crescimento para esse ano também. Como você falou, produtos com apelos tecnológicos, como informática, smartphones, tablets, também têm desempenhado um bom papel. A indústria também espera um 2019 com produção aquecida. Ano passado, as empresas do distrito tiveram crescimento e fecharam o ano com mais de 76 bilhões de reais em faturamento. O setor de duas rodas, de eletroeletrônicos e de informática, puxaram esses números. Nem a ameaça do fim dos incentivos fiscais ao modelo Zona Franca de Manaus tira o otimismo da indústria amazonense. Os empresários devem apresentar um estudo independente ao governo do Amazonas e, em seguida, ao governo federal, sobre a importância do polo industrial de Manaus para a recuperação da economia brasileira. E isso deve acontecer já no próximo mês. Nós vamos juntos apresentar esse trabalho à equipe econômica do governo federal, demonstrando de uma forma imparcial. Esse estudo não foi feito por ninguém do Amazonas, esse estudo não foi feito por ninguém ligado a nenhuma entidade daqui. Esse estudo foi contratado, sim, por empresas daqui, por entidades daqui, mas com a imparcialidade necessária para ter a credibilidade que nós precisamos perante essa opinião pública, aos formadores de opinião e ao governo federal. Foi apreendido na noite dessa sexta-feira um caminhão carregado com mil sacas de carvão vegetal ilegal na BR-174. Segundo o Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas, o material não estava acompanhado do documento de origem florestal exigido para o transporte deste tipo de carga. O caminhão foi apreendido durante a Operação Águia Boina Verde, deflagrada em toda a capital e região metropolitana. O veículo apreendido pertence a um homem de 33 anos. Foi verificado também que uma das placas do caminhão não constava no documento de origem florestal, além da falta de autorização ambiental para transporte de produtos perigosos. O infrator e o caminhão foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia. E olha só, amanhã encerram os festejos de São Sebastião. Uma grande procissão vai percorrer as principais vias do centro. É pra lá que a gente vai agora, vai voltar ao vivo com o repórter Bruno Fonseca, que vai dizer pra gente que horas começa a programação, Bruno. Boa tarde mais uma vez, Márcia. Boa tarde a você de casa. Pois é, amanhã a partir das 5 da tarde tem a procissão aí, né, em homenagem a São Sebastião. Olha aqui, já tá quase tudo pronto aqui, ó. O pessoal já está fazendo todos os preparativos, finalizando. Porque com muita fé e da evolução, a Igreja Católica de Manaus se prepara pra mais uma grande festa em honra a São Sebastião. Esse ano com o tema São Sebastião e o sínodo para a Amazônia. E o lema, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. A grande festa acontece nesse domingo, dia 20, com procissão e missa campal, presidida pelo arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Antes disso, a paróquia São Sebastião realiza o novenário, viu, Márcia? Que iniciou nessa sexta-feira, tendo reitor e paróquo do Santuário Arquidiciazano, São José, o padre João Benedito, como celebrante convidado da primeira noite. Então, amanhã, todo mundo aqui está convidado a participar dessa grande celebração aqui direto da Igreja de São Sebastião, bem na área central da cidade. Vamos acompanhar um pouco aqui dentro da Igreja de São Sebastião, Márcia. Muito obrigada, Bruno Fonseca. O Jornal Em Tempo termina aqui. Uma boa tarde pra você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho